fala meus amigos tudo bom com vocês nós estamos diante de duas máquinas aqui muito especiais no nosso canal essa aqui é a white chip completa bem conhecida aqui do canal e essa aqui é a baby white chip super completa do João Gabriel lá da cidade de Goiânia em Goiás João Gabriel sua maquininha tá pronta tá aí ó no jeito para você trabalhar com ela vou falar um pouco sobre essa mas claro tem que fazer uma comparação né porque essa aqui foi a primeira máquina que a gente fez aqui né vamos dizer assim a white chip completa tem um white chip simples que ela vai sem esses acessórios aqui sem esse acessório sem esse acessório sem esse acessório é o white chip a white chip completa ela já vai com esses quatro acessórios que é a luminar e tal a super completa ela vai com o esmeril em cima dela aqui pasta jacaré e o kit K1 e o rebolo de sisal no esmeril tá a white chip super completa essa marca que nós estamos falando e tem um white chip kit afiação total que além desses acessórios ela vai com mais outros tantos acessórios que não dá para falar aqui agora tem uma saindo aí ó outras máquinas já estão encomendado essa aqui é outra baby essa aqui é outra white chip tá a baby do João Gabriel ela é um pouco menor vocês podem reparar aí ó tem uma um tamanho menor né e o sistema dela é um pouco diferente veja ela tem esse suporte aqui para luminária ela tem aqui uma bandeirazinha uma marquisezinha que ela vai servir para colocar a luminária que o João Gabriel quiser colocar tá ela não vai com luminária essa máquina qual é a proposta dessa máquina a proposta dessa máquina para alguém que queira trabalhar primeiro a mão livre porque ela não vai com o M3WS que é esse dispositivo aqui para você trabalhar né com com alicate aqui em cima você eu por exemplo não uso esse dispositivo na minha fiação cotidiana aqui eu uso a mão livre então mas para quem tá começando é importante usar o João Gabriel já não quer ele quer a máquina para trabalhar a mão livre então vai essa máquina aqui ela é um pouco menor tem um eixo um pouco menor e ela tem um espaço menor aqui dentro também apesar de porque todas essas máquinas aqui que eu faço eu procuro deixar um espaço para você guardar ferramentas por exemplo aqui deixa eu puxar um pouquinho aqui a white chip ela tem esse espaço aqui ó é o espaço grande aqui para você guardar ferramentas a baby também tem a baby porém o espaço dela é menor tá mas tá aqui ó o espaço a profundidade é quase a mesma a diferença é pouca mas há aqui um espaço você guardar muita coisa aqui também por exemplo pasta jacaré essa corda aqui ó que é a corda para você se quiser transportar a máquina é o kit aqui de lixas do kit K1 uma bigorna se você quiser então tudo cabe ali mais um pouco tá bem bastante espaço aqui ainda para colocar muita coisa agora é uma máquina mais compacta né para você trabalhar com um pouco menos de espaço ela se você tem pouco espaço ela vai servir talvez melhor aqui ó tem esse limitador ó não está o esmeril não está encostando na parede e ela tá segurando ali o esmeril aqui também tem o limitador só que como não vai esmeril em cima então a tampa precisa de mais espaço aqui né a luminária não tá deixando por causa da parede deixa eu tirar uma entrada aqui para vocês verem aqui ó aí ó essa aqui já abre mais a tampa por conta que não precisa do do não tem o esmeril em cima então o peso é que ficar balanceado tem que ser de outra forma de equilibrar essa luminária ela pode vir aqui ó vamos usar essa luminária aqui de exemplo na máquina do João Gabriel ó ela pode vir aqui você trabalhar com ela aqui só que não vai com essa luminária tá ela só é uma proposta né aqui a tampa a marquizinha essa bandeirazinha aqui é para você trabalhar se você quiser colocar uma luminária aqui mas não é o caso da baby ela não vai com esse tipo de acessório essa máquina baby white chip ela tem uma proposta de trazer um pouco mais de economia né eficiência e economia e porque ela vai ser mais compacta vai ter um gasto menor de material o eixo aqui é menor as madeiras gastam um pouco menos o eixo gasto um pouco menos até a correia da baby a correia da white chip elas são diferentes é um pouco menor por conta de todos esses detalhes que abrangem aí a máquina então na verdade o trabalho que dá para fazer é o mesmo é um pouquinho só de material que é menor ela não leva aqui essa essa suporte mas ela tem a marquisa então ela acaba sendo um pouco mais barata mas a diferença não é tanta assim porém fica um pouco mais barato se você preferir a baby a gente tem baby aqui para atender eu tô fazendo aqui essa por João Gabriel e essa outra aqui quando ficar pronto eu vou fazer um vídeo dela também o cliente que comprou pediu para fazer a furação ele tem um esmerinho exatamente igual a esse e ele vai colocar a máquina aqui em cima então a gente vai já fez a furação para ele aqui agora falta completar a montagem dela aí falta muita coisa mesma coisa essa daqui também tá isso aqui é o white chip e assim ó só que a aqui tem mais outra e essa é a minha a do meu uso aqui a baby que eu tenho usado tá e a gente tá fazendo essas aqui enviando para o João Gabriel galera você tem interesse em comprar uma máquina de afiação entrar no ramo uma máquina boa uma máquina que excelente dá para você trabalhar tranquilamente com afiação sem ter dor de cabeça essas maquininhas aqui ó tá todo mundo comprando sendo feliz tá você não precisa de gastar um horror de dinheiro para comprar uma máquina de afiação e você ter o mesmo resultado que essa aqui vai te dar talvez até essa aqui vai te dar até melhor resultado né o custo-benefício se colocar de uma da outra talvez seja extremamente mais cara você vai colocar na ponta do lapso com você entende o conceito da afiação você vai ver que essas máquinas que eu fabrico aqui elas são mais que suficientes para você entrar no ramo vocês vê quem tá no canal direto aí vê eu trabalhando com essa máquina aqui eu antes eu trabalhava com aquela dali que o princípio é o mesmo porém aquela linha em formato mais compacto e móvel essa aqui eu fixei no meu balcão então se você quiser trabalhar com afiação esse material aqui ele te atende tranquilamente por um custo razoavelmente acessível agora as pessoas entram em contato comigo às vezes e acha absurdamente caro meu Deus do céu para algumas pessoas tudo é muito caro mesmo né só que o que ela tem que entender é o seguinte quantos alicates você vai afiar para você pagar essa máquina aí pelo menos as máquinas que eu tenho visto no mercado você tem que trabalhar três quatro vezes mais para você pagar essa aqui se você afiar menos de 300 alicates com essa máquina aqui menos de 300 alicates você paga ela essa aqui mesma coisa se você quiser a máquina mais top que eu tenho aqui que é o white chip kit afiação total que vai com todas as ferramentas vai com lima mursa para você afiar tesoura vai com roda expansiva vai com esmerilho em cima vai com martelo bola vai com bigorninha vai com kit de materiais para você molinha de alicate tantos materiais ainda nem penumerar até chave de boca para você tirar o o o o o rebolo quando precisar trocar você tem dressador lima de matada tudo se você quiser comprar essa máquina essa máquina com quinhentos alicates que você afiar quinhentos alicates você paga essa máquina e quem é afiador sabe que quinhentos alicates se afia num mês galera num mês se você for profissional e tiver correndo atrás quinhentos alicates se afia num mês um mês de trabalho você paga o material que você investiu todo material que você comprou você paga com um mês depois disso é só lucro esse rebolo aqui ele afia seguramente dois mil três mil alicates se você se você se você afiar dois mil alicates esse rebolo aqui já pagou quatro máquinas dessa daqui e aí você vai comprar outro rebolo rebolo esse aqui é cento e dez reais entendeu aí comprou outro rebolo afia mais dois mil alicates então galera é assim não tem esse negócio tá é uma situação em que você pode realmente ficar tranquilo que aprendeu a afiar o retorno vai ser certo tá joia tem interesse fala com a gente aí tá a gente tem negócio também a gente divide só que claro dividiu sai mais caro né garoto envolve financiamento envolve juros de cartão envolve taxa de venda envolve um monte de coisa que aumenta o valor a maioria das pessoas compra que compra a vista o joão gabriel ele pagou de duas vezes deu entrada cinquenta por cento valor eu fiz a máquina para ele depois que terminei foi joão gabriel tá pronta aí ele foi mandou o restante do valor assim que eu fiz com ele assim eu fiz também com esse rapaz aqui ó que é o dono dessa marca já fiz um vídeo dela é lá de vila velha aqui no espírito santo mesmo me deu um percentual da máquina eu fiz depois terminou ele mandou o restante deu tempo ele arrumou o dinheiro tem gente que não dessa aqui mesmo que já me pagou integral me pagou integral entendeu na verdade é dessa baby aqui também o sujeito fez da mesma forma me deu a metade quase dois meses depois ele vai pagar o restante a marca já tá quase pronta assim que ele falar tem o restante eu finalizo e aí ele paga e a gente então envia a máquina pra ele entende galera tem negócio tem como facilitar tá só não posso trabalhar de graça né galera não é porque é a gente tem um tenta ajudar todo mundo não pode não consegue fazer as coisas de graça mas a gente faz um tanto de marca de ser de graça para todo mundo não dá então eu preciso também do do lucro mas não é só isso que a gente visa a gente visa também ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas entrem na profissão bom vídeos no canal para aprender você tem material tem aqui para você começar só precisa mesmo de você investir agora é um pouco de recurso financeiro e tempo para você aprender beleza fica na paz jesus deixe likes faça um comentário aí inscreva no canal ative as notificações meus amigos e se precisar de algum material entre em contato com a gente que a gente tem tudo aqui para ajudar vocês e aí e aí e aí